Beleza galera, chegando mais um sucesso novo pra galera curtir e se apaixonar com o Genivaldo dos teclados, salvinho pra galera Te esquecer é o que eu mais queria, o que fez comigo é covardia Você pisou, machucou o meu coração, não pensou nas consequências dessa paixão Você pisou, machucou o meu coração, não pensou nas consequências dessa paixão Agora escute bem, vou lhe dizer que já não te quero mais Esse papo de agora me amar, comigo não rola mais Não vou mais chorar, porque me magoou Agora você dançou, vou procurar um novo amor Que saiba me amar, que saiba me dar valor Agora você dançou, vou procurar um novo amor Não vou mais chorar, porque me magoou Agora você dançou, vou procurar um novo amor Que saiba me amar, que saiba me dar valor Agora você dançou, vou procurar um novo amor Te esquecer é o que eu mais queria, o que fez comigo é covardia Você pisou, machucou o meu coração, não pensou nas consequências dessa paixão Você pisou, machucou o meu coração, não pensou nas consequências dessa paixão Agora escute bem, vou lhe dizer que já não te quero mais Esse papo de agora me amar, comigo não rola mais Não vou mais chorar, porque me magoou Agora você dançou, vou procurar um novo amor Que saiba me amar, que saiba me dar valor Agora você dançou, vou procurar um novo amor Não vou mais chorar, porque me magoou Agora você dançou, vou procurar um novo amor Que saiba me amar, que saiba me dar valor Agora você dançou, vou procurar um novo amor Não vou mais chorar, porque me magoou Agora você dançou, vou procurar um novo amor Que saiba me amar, que saiba me dar valor Agora você dançou, vou procurar um novo amor Só tô te ligando meu amor, pra te convidar Que é hoje aquela festa, sei que vai se amar Vestida de vermelho, a sua cor preferida Sei que vou te beijar, sei que vou te amar Dona da minha vida Sei que vou te beijar, sei que vou te amar Meu anjo, meu amor Só vai dar eu e você Na dança do prazer Só vai dar eu e você Até o amanhecer Só vai dar eu e você Até o amanhecer Só tô te ligando meu amor, pra te convidar Que é hoje aquela festa, sei que vai se amar Vestida de vermelho, a sua cor preferida Sei que vou te beijar, sei que vou te amar Dona da minha vida Sei que vou te beijar, sei que vou te amar Meu anjo, meu amor Sei que vou te beijar, sei que vou te amar Dona da minha vida Sei que vou te beijar, sei que vou te amar Meu anjo, meu amor Ei, ei, ei Só vai dar eu e você Na dança do prazer Ei, ei Só vai dar eu e você Até o amanhecer Ei, ei Só vai dar eu e você Na dança do prazer Ei, iê Só vai dar eu e você Até o amanhecer Música Espeitinho na brasa, cerveja gelada Liga pra galera, casa liberada Enivaldo dos teclados pra galera animada Eu me torno com a nega, festa já vai começar Casa liberada, os leitão viajando Meia noite e meia e o bicho tá pegando Casa liberada, não tem regra aqui agora Se tiver achando ruim, veste a roupa e vai embora Casa liberada, os leitão viajando Meia noite e meia e o bicho tá pegando Casa liberada, não tem regra aqui agora Se tiver achando ruim, veste a roupa e vai embora A vizinha não der dá, chama ela pra prestar Taca pinga nela até o dia pariar E quem tiver chegando, colabora com a vaquinha Pra não faltar cachaça e as mulheres ficam doidinhas Casa liberada, os seus vão viajando Meia noite e meia e o bicho tá pegando Casa liberada, não tem regra aqui agora Se tiver achando ruim, veste a roupa e vai embora Casa liberada, os dois tão viajando Meia noite e meia e o bicho tá pegando Casa liberada, não tem regra aqui agora Se tiver achando ruim, veste a roupa e vai embora No outro dia vai rolar um mutirano Não pode deixar a pista espalhada pelo chão Pra fazer festinha, tem que ser organizado Pra casa não cair, vai deixar tudo arrumado Casa liberada, os seus vão viajando Meia noite e meia e o bicho tá pegando Casa liberada, não tem regra aqui agora Se tiver achando ruim, veste a roupa e vai embora Veste a roupa e vai embora Eu choro de saudade dela, e daí? Eu tô pagando pau pra ela, e daí? Tô me acabando na cachaça, ando derrubando a praça, e daí? Eu choro de saudade dela, e daí? Eu tô pagando pau pra ela, e daí? Meu coração tá de joelho, não venha me dar conselho Que eu não vou ouvir Essa mulher foi bandida demais Coisa que ela me fez não se faz Mas por favor não fale dela, eu brigo Beba comigo se você quiser Mas não me toque o nome dessa mulher Eu sou apaixonado por ela, meu amigo Já tentei deixar essa mulher Mas não consigo Eu choro de saudade dela, e daí? Eu tô pagando pau pra ela, e daí? Tô me acabando na cachaça, ando derrubando a praça, e daí? Eu choro de saudade dela, e daí? Eu tô pagando pau pra ela, e daí? Meu coração tá de joelho, não venha me dar conselho Que eu não vou ouvir Essa mulher foi bandida demais Coisa que ela me fez não se faz Mas por favor não fale dela, eu brigo Beba comigo se você quiser Mas não me toque o nome dessa mulher Eu sou apaixonado por ela, meu amigo Já tentei deixar essa mulher Mas não consigo Eu choro de saudade dela, e daí? Eu tô pagando pau pra ela, e daí? Tô me acabando na cachaça, ando derrubando a praça, e daí? Eu choro de saudade dela, e daí? Eu tô pagando pau pra ela, e daí? Meu coração tá de joelho, não venha me dar conselho Que eu não vou ouvir Vem chegando mais um sucesso com o Genivaldo dos Teclados Essa é pra recordar os corações apaixonados Se bora ao vivo Eu te amei Me entreguei De um jeito que ninguém jamais se entregou Amor igual ao meu jamais vai encontrar Amar como eu te amo, ninguém vai te amar Amor igual ao meu jamais vai ter com o Genivaldo dos Teclados Por que você? Pincava sussurrando junto ao meu ouvido Me tirando estrada com o seu gemido E eu acreditava nas suas palavras Leviani Fazendo mil loucuras comigo na cama Queria acreditar que você ainda me ama E apesar de tudo eu sinto a sua falta Leviani 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 Eu te amei Me entreguei De um jeito que ninguém jamais se entregou Amor igual ao meu jamais vai encontrar Amor igual ao meu jamais vai encontrar Amar como eu te amo, ninguém vai te amar Por que você? Por que você? E apesar de tudo eu sinto a sua falta Leviani 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 Mãe, você é minha estrela, joia rara Uma estrela que brilha, uma joia muito cara Que não se vende nem se encontra por aí Mãe, o seu carinho eu acho tão lindo Não quero te ver triste, adoro te ver sorrindo Minha felicidade, vivi junto com você Mãe, o seu sorriso me desperta alegria Se eu puder, eu te vejo todo dia Para abraçá-la e sentir seu coração Oh mãe, e você é a melhor mãe desse mundo Eu não te esqueço nem um segundo Agradeço a Deus por ter você Oh mãe, suas palavras são todas corretas Carinho de mãe, chega na hora certa Agradeço a Deus por esta oferta Mãe, você é minha estrela, joia rara Uma estrela que brilha, uma joia muito cara Que não se vende nem se encontra por aí Mãe, os seus carinhos eu acho tão lindo Não quero te ver triste, adoro te ver sorrindo Minha felicidade, vivi junto com você Mãe, o seu sorriso me desperta alegria Se eu puder, eu te vejo todo dia Para abraçá-la e sentir seu coração Oh mãe, e você é a melhor mãe desse mundo Eu não te esqueço nem um segundo Agradeço a Deus por ter você Oh mãe, suas palavras são todas corretas Carinho de mãe, chega na hora certa Agradeço a Deus por esta oferta Essa música é uma homenagem que eu faço Em certos momentos na vida Que a gente não consegue entender História muito triste e real Que o mundo vem nos surpreender O triste acidente tiraram O sonho lindo de um bom rapaz E hoje ele vive com Deus Tenho certeza que está em paz Saudade demais Saudade, saudade, saudade Nem o de você Muita saudade De tudo que eu olho me lembra você Saudade demais Saudade, saudade A família está Com muita saudade Mano, em meu coração Você vai sempre estar E aí E aí E aí E aí E aí Fiquei muito triste na vida Sem saber o que fazer Os meus amigos me davam conselho E eu não tinha como agradecer Com o peito doendo, ferido e magoado Falando sozinho pra que isso acontecer Saudade demais Saudade, saudade Tenho de você Muita saudade E tudo que eu olho me lembra você Saudade demais Saudade, saudade A família está Com muita saudade Mano, em meu coração você vai sempre estar Saudade demais Saudade, saudade Tenho de você Muita saudade E tudo que eu olho me lembra você Saudade demais Saudade, saudade A família está Com muita saudade Mano, em meu coração você vai sempre estar Música Boa porta Navio mecânico Navio mecânico Viva de pilha Toma o que é nosso Pirataria Nas ondas do rádio Havia alguma coisa Errada com o rei Música Preparar a nossa invasão Fazer justiça com as próprias mãos Música Se não me tá Um palhau de bobagem Música E navegar ao mar Da tranquilidade Eu quero ouvir Toque Toque no meu coração Faça a revolução Que está no ar Que está no ar Nas ondas do rádio Havia alguma coisa Errada com o rei Música Navegar ao mar Da tranquilidade Da tranquilidade E me vai despertar Oh 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 Um espaço nosso, dessa decadência Canções de guerra, quem sabe canções Canção de amor, alguém vai cantar Eu quero ouvir toque no meu coração Façam a revolução Estar no ar, nas ondas do rádio Alvi alguma coisa errada com o rei E navegar ao mar da tranquilidade E deve despertar Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Tem um bichinho de estimação É uma cobra venenosa de montão Minha vizinha, ela é muito curiosa Não aguentou e pediu pra conhecer Parde da noite, marquei o meu apelo Chegando lá, vejo o que foi acontecer Quando ela viu a bicha, ficou toda arrepiada Pensei que ela tinha medo, ela cantou Foi encantada, depois que ela conheceu A danada da cobrinha, ela ia lá em casa Toda hora, todo dia Eu já não sei qual a sua invenção Eu acho que na minha cobra A tina quer passar a mão Tu quer pegar, é É, quer pegar, é É, quer pegar, é Passa a mão, passar a mão Quer pegar, é É, quer pegar, é É, quer pegar, é Tem um bichinho de estimação É uma cobra venenosa de montão Minha vizinha, ela é muito curiosa Não aguentou e pediu pra conhecer Parde da noite, marquei o meu apelo Chegando lá, vejo o que foi acontecer Quando ela viu a bicha, ficou toda arrepiada Pensei que ela tinha medo, ela cantou Foi encantada, depois que ela conheceu A danada da cobrinha, ela ia lá em casa Toda hora, todo dia Eu já não sei qual a sua intenção Eu acho que na minha cobra A tina quer passar a mão Tu quer pegar, é Tu quer pegar, é É, quer pegar, é Passa a mão, passar a mão Tu quer pegar, é É, quer pegar, é É, quer pegar, é Uma piscadinha de raspão Tu quer pegar, é É, quer pegar, é É, quer pegar, é Passa a mão, passar a mão Tu quer pegar, é É, quer pegar, é É, quer pegar, é Uma piscadinha de raspão Amém Quando tudo começou Você era encantada Eu sendo seu primeiro amor Você é minha namorada Sempre me amou Agora quer se separar O que aconteceu? E não liga mais pra mim Que está errado Pra você agir assim Onde que eu errei? Eu dois sim te machuquei Coração tá com saudade Por favor não diga Deus Eu te amo de verdade 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 Eu dois sim te machuquei Eu dois sim te machuquei Eu te amo de verdade 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 Tio Telefone Tio Telefone Venha pra beijar Não diga que não Vem depressa tirar a tristeza do meu coração Tô louco pra abraçar Não diga que não Eu preciso saber o que sente o seu coração Música Se eu telefone você manda e-mail Se eu mando um abraço você manda um beijo Se dou um sorriso você me paquete É você que eu quero Se eu te amo você diz que me adora Se eu peço um momento você quer agora Se eu mando uma mensagem você se emociona e chora É você que eu quero Venha pra beijar Não diga que não Vem depressa tirar a tristeza do meu coração Tô louco pra abraçar Não diga que não Que não Que não Eu preciso saber o que sente o seu coração Música E a partir de agora eu vou convidar a galera pra dançar aquela pisadinha com a gente Mais uma música da minha autoria, vou mandar pra galera Sim seu doidinho, pode deixar a galera copiar que é sucesso Simbora de milso, essa é a sua e a nossa, vamos pro sucesso É sucesso demais Já ralou o tchan, a dança do vento e o tchan 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 A dança do creu, a dança da vassoura, soou no salão a morena e a lura Já ralou o tchan, a dança do vento e o tchan 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 A dança do creu, a dança da vassoura, soou no salão a morena e a lura Se é pra dançar forró, ou a dança do chiclete Mas se é pra rebolar, chama, 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 perigué Dança rebola, quebra, perigué Agora eu quero ouvir a nova dança do chiclete Dança requebra, pega, perigué Agora eu quero ouvir a nova dança do chiclete Esse sucesso é bem demais Ó, deixa a copiar que é sucesso Já ralou o tchan, a dança do vento e o tchan-tchan-tchan A dança do creu, a dança da vassoura Suou no salão a morena e a loura Já ralou o tchan, a dança do vento e o tchan-tchan-tchan A dança do creu, a dança da vassoura Suou no salão a morena e a loura Se é pra dançar forró, ou a dança do chiclete Mas se é pra rebolar, pisa a cama Chama a pirigueta, dança a rebola Pega a pirigueta, agora eu quero ouvir A nova dança do chiclete Pisa a rebola, pega a pirigueta Agora eu quero ouvir a nova dança do chiclete Pisa a rebola, quebra a pirigueta Agora eu quero ouvir a nova dança do chiclete Quebra a rebola, pega a pirigueta Agora eu quero ouvir a nova dança do chiclete Eita, é dançando em masculina, velho Essa é a mania do Gene Rock com os teclados E a dança do gigante É sucesso demais A gente volta dos teclados Ao vivo pra vocês Se você hoje vive a vida sozinho Porque já zambou tanto de mim Se a meu lado não tenho alegria Viver sem mim a vida é ruim Seu coração ainda me ama Presta atenção no que vai falar Quando chega a noite eu rolo na cama Pego o telefone pra te ligar Até que tu me acordo sonhando Com você dizendo que vai me amar Olha que eu te amo, só você não vê Você é minha gata e eu sou seu rei Olha que eu te amo, só você não vê Você é minha gata e eu sou seu rei Alô, Edmilson do Acordeon, velho Segura Um grande alô especial pro nosso grande amigo João do Pão Produções Um abraço, João do Pão, valeu, velho Se você hoje vive a vida sozinho Porque já zambou tanto de mim Se a meu lado não tem alegria Viver sem mim a vida é ruim Seu coração ainda me ama Presta atenção no que vai falar Quando chega a noite eu rolo na cama Pego o telefone pra te ligar Até que tu me acordo sonhando Até que tu me acordo sonhando Com você dizendo que vai me amar Olha que eu te amo, só você não vê Você é minha gata e eu sou seu rei Olha que eu te amo, só você não vê Você é minha gata e eu sou seu rei Olha que eu te amo, só você não vê Você é minha gata e eu sou seu rei Você é minha gata e eu sou seu rei Quando ela tá tocando A galera viu, todo mundo tá ligado No som dessa guitarrinha Quando ela tá tocando A galera vai pra cima Toca a guitarrinha, toca a guitarrinha A gente volta nos teclados agitando a gatinha Toca a guitarrinha, toca a guitarrinha O som do sorriso novo agitando a gatinha Toca a guitarrinha, toca a guitarrinha O som dela é do sorriso animando os gatinhos Toca a guitarrinha, toca a guitarrinha O som dela é do sorriso animando os gatinhos Toca a guitarrinha, toca a guitarrinha O som dela é do sorriso agitando Toca a guitarrinha, toca a guitarrinha O som dela é do sorriso agitando a gatinha O som dela é do sorriso agitando a gatinha O som dela é do sorriso agitando a gatinha A galera viu, todo mundo tá ligado No som dessa guitarrinha Quando ela tá tocando A galera vai pra cima Toca a guitarrinha, toca a guitarrinha Volta o despecado conquistando a gatinha Toca a guitarrinha, toca a guitarrinha É o sorriso novo conquistando a gatinha Olha a guitarrinha do musquinho, o som dela é fantasia Quando ela tá tocando, a galera vira Todo mundo tá ligado no som dessa guitarrinha Quando ela tá tocando, a galera vem pra cima Toca a guitarrinha, toca a guitarrinha O som dela é do sorriso animando os gatinhos Toca a guitarrinha, toca a guitarrinha O som dela é do sorriso animando os gatinhos Chama essa cerveja, é o parceiro, puxa o fórum de sua foneia Hoje eu tô a guitarrinha, eu terminei com meu amor Eu não quero mais chorar Chama essa cerveja, é o parceiro, puxa o fórum de sua foneia Hoje eu tô à toa com os amigos numa boa, numa mesa e em um bar Ao vivo Chama essa cerveja, é o parceiro, puxa o fórum de sua foneia Hoje eu tô a guitarrinha, eu terminei com meu amor Eu não quero mais chorar Chama essa cerveja, é o parceiro, puxa o fórum de sua foneia Hoje eu tô a guitarrinha, eu terminei com meu amor Pode ganhar isso e não queixar rolar Mas quem errou, mesmo amando alguém Só quem errou, perto ou também Joga a mão pro céu, só já quem amou Mas a filha anda, se bora, parceiro, bebê pra esquecer Essa dona, chama essa cerveja, é o parceiro, puxa o fórum de sua foneia Hoje eu tô a guitarrinha, eu terminei com meu amor Eu não quero mais chorar Chama essa cerveja, é o parceiro, puxa o fórum de sua foneia Hoje eu tô a guitarrinha, eu terminei com meu amor Numa mesa e em um bar Chama essa cerveja, é o parceiro, puxa o fórum de sua foneia Hoje eu tô a guitarrinha, eu terminei com meu amor Eu não quero mais chorar Chama essa cerveja, é o parceiro, puxa o fórum de sua foneia Hoje eu tô a toa com os amigos, numa boa, numa mesa e em um bar Pra que, eu vou ficar chorando Já tem outra me olhando Eu tô a finha de deixar rolar Pra esquecer Vou comer água com cabelo E me trocar por outro beijo Tô nem aí se não deixar rolar Mas quem errou Mesmo amando alguém Só quem errou Perdoou também Joga a mão pro céu Só quem errou Mas a filha anda Se embora, parceiro, beber pra esquecer Essa dona Chama essa cerveja, é o parceiro, puxa o fórum de sua foneia Hoje eu tô a guitarrinha, eu terminei com meu amor Eu não quero mais chorar Chama essa cerveja, é o parceiro, puxa o fórum de sua foneia Hoje eu tô a toa com os amigos, numa boa, numa mesa e em um bar Chama essa cerveja, é o parceiro, puxa o fórum de sua foneia Hoje eu tô a guitarrinha, eu terminei com meu amor Eu não quero mais chorar Chama essa cerveja, é o parceiro, puxa o fórum de sua foneia Hoje eu tô a toa com os amigos, numa boa, numa mesa e em um bar Eu tô a toa com os amigos, numa boa, numa boa, numa boa, numa boa Hoje eu tô a bu gather-les, hopefully eu tô à toa com os amigos, numa boa, numa boa, numa boa, numa boa Hoje eu tô aอ RESULTAN money Hoje eu tô a traumatização New York Hoje eu tô a 까 а neck Hoje eu tô a вы, numa boa, numa boa, numa boa, numa boa Mulher bonita sempre é minha perdição Toma cachaça temperada, turmão Tocando teclado, mandando alô pros amigos E pra morena mais bonita do salão Tô safoneiro, meto o dedo nesse forro Tu engasa nesse volto, eu não vou parar mais não Você é o garçom, traga vinho pra mulherada Paga pra mim uma cachaça temperada Você é o garçom, traga cachaça, que se fera E hoje eu conto bebo e vou pro meio da galera Você é o garçom, traga cachaça, que se fera E se um dia eu perder minha querida Fico bebo nesse bar só reclamando da vida E se um dia eu perder minha querida Fico bebo nesse bar só reclamando da vida Você é o garçom, traga uma cerveja, que se fera Eu quero ouvir o grito dessa galera Você é o garçom, traga uma cerveja, que se fera Eu quero ouvir o grito dessa galera É sucesso demais Ao vivo Mulher bonita sempre é minha perdição Toma cachaça temperada com limão Tocando teclado, mandando aula pros amigos E pra morena mais bonita do salão Vou safoneiro, meto o dedo nesse colo E um gato nesse óleo que eu não vou parar mais não O seu garçom traga vinho pra mulherada Paga pra mim uma cachaça temperada O seu garçom traga uma cachaça que se envera Hoje eu canto um beijo lá no meio da galera E se um dia eu perder minha querida Eu fico nesse bar só reclamando da vida E se um dia eu perder minha querida Eu fico beijo nesse bar só reclamando da vida O seu garçom traga uma cachaça que se envera E hoje eu canto um beijo lá no meio da galera O seu garçom traga uma cachaça que se envera Eu quero ouvir o grito dessa galera Música Vai ser entrega pra mim Como a primeira vez Vai delirar de amor Sentir o meu calor Vai me pertencer Sou pássaro de fogo Que canta teu ouvido Vou virar esse jogo Te amando o peito louco Quero ter o amor bandido Minha alma viajante Coração independente Por você corre perigo Com a vida os seus segredos E tirar o seu sossego Sempre mais que um amigo Não diga que não Não negue a você Um novo amor Uma nova paixão Diz pra mim Longe do chão Serei os teus pés Nas asas de um sonho Rumo ao teu coração Permita sentir Se entrega pra mim Tabogue em meu corpo Minha eterna paixão Minha eterna paixão Longe do chão Serei os teus pés Nas asas de um sonho Rumo ao teu coração Permita sentir Se entrega pra mim Tabogue em meu corpo Minha eterna paixão Vai se entrega pra mim Como a primeira vez Vai delirar de amor Sentir o meu calor Vai me pertencer Sou pássaro vivo Que canta teu ouvido Vou virar esse jogo Te amar no peito novo É o meu amor bandido Minha alma viajante Coração independente Por você corre perigo Toma fim dos seus segredos E tirar os seus sossegos E ser mais que um amigo Não diga que não Não negue a você Um novo amor Uma nova paixão Fiz pra mim Longe do chão Longe do chão Serei os teus pés Nas asas de um sonho Rumo ao teu coração Permita sentir Se entrega pra mim Tabogue em meu corpo Minha eterna paixão Ei, 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 ei Ei, ei, ei Entrega para mim E acorda para mim Agape que te abona Com o seu coração De alla Entrega para mim Legenda por Sônia Ruberti